Este produto pode ter efeito laxativo. Essa informação é uma informação que é exigida pela Portaria 29, de 1998, para alimentos para fins especiais que usam edulcorantes, que usam polióis, na verdade. Polidestrose, maltitol, eritritol, xilitol, enfim. E essa informação tem que estar nos rótulos dos alimentos, cuja previsão razoável de consumo resulte na ingestão diária. Então, não é a porção, é a previsão razoável de consumo diário. Porque a porção, ela é quantidade recomendada de ingestão por vez. Então, por exemplo, suco de laranja, a porção é 200 ml. Isso quer dizer que a ingestão diária recomendada de suco de laranja é 200 ml? Não. Isso quer dizer que cada vez que eu vou tomar suco de laranja, o recomendado é que eu tome 200 ml. Mas isso não é diário, isso é por vez. Aqui, para você falar que este produto pode ter efeito laxativo, é para uma previsão razoável de consumo diário, que resulte em uma ingestão diária superior a 20 gramas de manitol, 50 gramas de sorbitol, 90 gramas de polidextrose, ou de outros polióis que possam ter efeito laxativo. Então, na verdade, eles definem as quantidades aqui só de manitol, sorbitol e polidextrose. Mas a gente precisa avisar isso para todos os polióis, porque todos eles podem ter efeito laxativo dependendo da quantidade. Então, não é ter 50 gramas de sorbitol na minha porção. É pensar que um consumo diário razoável do meu alimento vai resultar em uma ingestão superior a 50 gramas de sorbitol, ou 20 gramas de manitol. Então, vamos supor que eu tenho um doce de leite, que usa um poliol como substituto de açúcar. Então, vamos supor que na minha porção de 20 gramas de doce de leite, eu tenho 5 gramas de manitol. Então, na porção eu tenho 5 gramas. Mas é uma previsão razoável de consumo que a pessoa vá consumir 100 gramas de doce de leite para eu ter 80 gramas de doce de leite? Eu acho que sim, porque se a gente parar para pensar, se eu der uma colherada generosa, assim, de doce de leite, já vem ali pelo menos uns 40 gramas. Então, se eu pensar que é razoável que o consumidor consuma no dia dele 2 colheradas generosas de doce de leite, então isso vai resultar numa previsão diária de ingestão de 20 gramas de manitol. Então, já é o suficiente para eu colocar ali e pode conter efeito laxativo.